Sanguessuga, olha eu aqui, aparece Calma, eu quero você! Não, fica longe, é uma armadilha Eu cortei o freio, super choque, é melhor correr Parteio, eu que tenho que ficar Com 11 anos atrás, eu sempre corrompo Não, fica longe, ele abre Boa! Boa! Pagudos,任os struck!! Veja muito feliz! Não, ficando Castan Jeg lie em casa V gewat Lily! Diz que!!! Praай, euiliation �gysse meu ass! Eu não vou cair 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 Essa é a última vez que ando em uma montanha russa Surpresa! Eu quero ouvir o seu rap sobre isso Super choque!